Nem todos os anos o solo recebe chuva suficiente para garantir boa produção agrícola. A falta de água afeta a produção, causando prejuízos irreparáveis. Por isso, os sistemas de irrigação são tão importantes para garantir boa produtividade. Na região de Frederico Westphalen, vamos conhecer os sistemas disponíveis para o produtor escolher o que mais se adapta à sua propriedade. Olá, amigos! Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que estamos preparando para você conhecer mais sobre os diferentes sistemas de irrigação que estão disponíveis para você, produtor, poder implementar na sua propriedade. Para que você possa, junto com os nossos colegas extensionistas, escolher optar pelo melhor sistema, aquele que se adapta melhor à sua propriedade. E para isso, nós vamos demonstrar na prática quais são os benefícios, quais são as diferenças de cada um desses sistemas, suas peculiaridades, e contribuir assim para que a nossa região possa ter cada vez mais a área irrigada, produzindo com alta qualidade e alta produtividade. Estamos aqui na propriedade da família Antonello, a granja São Benjamin, em Seberi, apresentando para vocês um sistema de irrigação por aspersão semifixo, em que as linhas principais são enterradas e as linhas laterais são móveis, através de mangote. Aqui estamos vendo, logo atrás de mim, um canhão fazendo um processo de fértil irrigação, certo? Com dejetos de suínos, em pastagem de tífton, onde a família utiliza o tífton para fazer feno. O motor desse sistema de irrigação é tocado por energia trifásica, um motor de 60 CVs. nós temos aqui dois canhões que irrigam um hectare por estação. O benefício desse sistema de irrigação é que ele pode ser utilizado para irrigação, para irrigar as lavouras, também como fértil irrigação para adubação utilizando dejetos líquidos de suíno ou bovino. Aqui nessa propriedade, o produtor optou por esse sistema semifixo, em que as linhas laterais são móveis, uma para baixar custo, uns motivos e outra para facilitar a instalação de canhões que tenham maior vazão. Isso facilitando então a aplicação dos dejetos através da fértil irrigação. Aqui nós podemos ver o sistema de conexão do mangote, que é móvel, com a linha principal que é fixa, então um sistema de aspersão semifixo, onde as linhas laterais são utilizadas os mangotes, mangueiras móveis, flexíveis, que facilitam o deslocamento do canhão no processo de fertilização da área de grama típico desta propriedade. Música Estamos aqui na propriedade de Vanderlei Coco, em Seberi, na linha Lajado Bonito, mostrando para vocês aqui um sistema de irrigação por aspersão fixo, que os canos adutor e os canos laterais, as linhas laterais são enterradas e os aspersores aqui funcionam por setor. Podemos ver que os registros estão por aspersor. Então funcionam três aspersores por vez, são três hectares de área irrigando pastagens. Agora nós temos aqui uma cultura implantada de aveia, no mês de abril, está irrigando a aveia, estamos em um período de estiagem e ele fez germinar, o produtor fez germinar essa aveia com o sistema de irrigação. Como vocês podem ver, esses aspersores são de tamanho médio, justamente para garantir um terreno, um terreno mais declivoso, um terreno que não é quadrado nem retangular, ele é mais, vamos dizer assim, mais triangular, esse sistema de irrigação permite então irrigar uniformemente toda a área, certo, mesmo em áreas mais declivosas e também numa mesma lâmina de água em toda a área. Aqui no caso, 20 milímetros de água por turno de rega. Considerando que esse produtor é também suinocultor, produz suínos e tem à disposição de dejeto de suíno, esse mesmo sistema de irrigação foi projetado para irrigação e efeito de irrigação. Ele utilizou e utiliza também para aplicação dos dejetos com esse sistema de irrigação. Duas vantagens, duas utilidades na verdade. Ele utiliza para irrigar a cultura em épocas que tem déficit hídrico e também para distribuir os dejetos líquidos de suíno que tem à disposição na propriedade. Então são duas vantagens. Economizando o tradicional transporte com extrumeiras, então com trator, transportando lá da Fossilga e distribuindo nas lavouras. Ele ocupava um tempo importante da mão de obra da propriedade e também tinha custo maior na distribuição. Assim o sistema de irrigação e fértil irrigação no mesmo sistema facilita então e diminui a mão de obra e os custos do sistema de produção aqui dessa propriedade que é suíno e leite. Música Música Continuando então a rodada de demonstração desse sistema de irrigação. sistemas de irrigação utilizados aqui na nossa região, estamos acompanhando aqui um aspersor puxado em um carrinho, um sistema de irrigação por carretel autopropelido. Estamos na propriedade de Demetrio 3, aqui em Pinhal, justamente para demonstrar esse sistema de irrigação e irrigação por aspersão por carretel. No caso aqui o Sr. 3 irriga pastagem, forragem tipto e também agora o milho que será utilizado para silagem. O sistema de irrigação por aspersão, sistema carretel autopropelido, ele se adapta a várias realidades dos produtores. Ele pode irrigar uma área de 5 ou até 55 hectares. De acordo com o dimensionamento então do carretel e do próprio sistema de canhão. No caso aqui na propriedade do Sr. Demetrio, Luiz 3, ele irriga, o sistema dele é dimensionado para irrigar de 12 a 15 hectares. Em cada puxada de carretel, no caso desse projeto aqui do Sr. Demetrio, ele irriga de 1,6 a 2 hectares. No caso a regulagem, o volume de lâmina da água, no caso aqui está ligado para 30 milímetros, mas ele poderia estar irrigando 20 ou 40 o volume de água aplicado por área. Para você que tem na sua propriedade a oportunidade de irrigação, água disponível, reservada, procure os nossos escritórios municipais da Emater para buscar orientação. Todos os nossos colegas estão habilitados a desenvolver e calcular os projetos de irrigação e para você poder escolher aquele que melhor se adapta à sua propriedade. A exemplo desse que nós estamos aqui, que é um autopropelido e que tem condições de adaptações tanto para áreas de grãos como para áreas de pastagens e fazem uma dinâmica que permite e flexibiliza bastante as operações. Então você também pode ter na sua propriedade um sistema de irrigação para garantir produtividade e qualidade. Obrigado.